O ônibus trafegava pela S289 por volta das 11h30 da manhã, quando a roda de uma carreta se soltou e atingiu o coletivo. O veículo seguia pela rodovia com cerca de 20 alunos. A carreta vinha sentido contrário e a poucos metros do coletivo a roda se soltou e atingiu para a brisa do ônibus. Com o impacto, o motorista acabou se ferindo. Ele foi encaminhado para o hospital de Atilio Viváqua com ferimentos leves e passa bem. Já os alunos não se feriram. Outro veículo foi encaminhado para o local pela prefeitura para transporte dos passageiros.